Música Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel E hoje eu quero mandar um abraço pro João Matheus Ai, João Matheus, quem é o João Matheus? Ele é um menininho que gosta de mim Ah é? Ele é lá de Pernambuco, que a gente já foi lá, né? É, a gente já esteve em Pernambuco, né Pietro? Foi nas praias, lá o Porto de Galinha, né? É, Porto de Galinha e Maragogi É, Maragogi, já não é Pernambuco, é Alagoas Mas é aquela região ali, né Pietro? É O João Matheus é o filho da Rosineide, né? É Eles moram em Tupeletama, não sei qual que é a distância aí das praias Mas é lá Beijão pro João Matheus, né Pietro? É, beijão pro João Matheus e um abraço pro João Matheus Isso, um abração Galerinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações que tá aqui embaixo Pra receber nossos vídeos Que são postados de segunda a sábado Às 9 horas da manhã Também deixa um comentário Eu quero responder vocês Vai lá no nosso Instagram Segue nós Tem outros vídeos legais Bora pro vídeo, galerinha! Boa, top zero esse ventiladorzinho, né Pietro? Pai, só que tem um problema aqui Deu errado Que problema? Qual problema? É que ele não para em pé Como assim? Ele não para Claro que para, velho Ele tem o suporte no chão aí, ó Solta pra me ver Desespera só ele parar aqui, ó Segura aí, olha esse dele Ah, ele tá estável, né? Se ligar ele, se ele cai, né? É, se ligar ele, ele cai Mas aí ele, ó Tá vendo, ó Ih, é verdade Porque o motor é muito pesado É verdade O motor, esse motorzinho é pesado, né? É, ó, ó Se soltar ele já cai na hora Ai, ai, ai Vamos arrumar ele Pra ele não precisar Vamos fazer também umas erras pra ele? Vá Ah, então vó I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to hear you And don't show you any fear And don't show you any fear I've been flying from town to town And don't show you any fear From London to Simon And don't you know you are So, we are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Ó, Pedro, como vai ficar? Vai ficar assim? Vai ficar assim bonito, né? É. Vamos ver como vai ficar? Eu achava que você ia recortar. Vai ficar bonita essa. Opa, eu achava que você ia cortar assim com a... Assim normal, sem a pá. A pá normal. Não, vai ficar assim. Vai fazer igual um catavento? Exato. Agora ele tá colando a pá roxa. Não é, pai? Exatamente. A pá roxa. Opa, eu gostaria de ficar com a formiga e a aranha. Já é passado. É, faz tempo que tá aí. Faz tempo que eu não ligo esse ventilador também. Agora ele vai ficar normalzinho. Nossa, agora ele vai virar um tipo de catavento. Olha aí, ó. Agora o papel aí. Olha aí, galerinha, como é que ficou. Ó. Olha aí. Ficou legal, não é, pai? Acho que o pai só passar um... Uma colinha? Uma colinha aqui pra ajeitar. Vai passar uma colinha? Acho que eu colei errado. Não sei, pai. Não sei se você colou... Ah, não é? Vai. Colou? Deixa o pai só falar um lá. Pera aí, que não colou bem ainda. Não, solta. É, daí vai sair voando o papel. Olha, Petro, ficou bonito, Petro, olha. Show de bola, hein? Olha. É, mas ainda eu tenho um toque finado. O que você vai fazer? Eu vou pegar o Britannia Turba aqui. Eita, bom. Vai ser que ali, ó. Vai pegar lá. Tem que... Olha lá, olha lá, Petro. Ai, 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 Petro. Desliga, desliga. O que que tá acontecendo, polaco? Tá batendo. Aham. Eu vi, eu sei por que que tá batendo. Por quê? Porque o Britannia empurrou a... A... O papel. Ó, sabe como vai funcionar? É. Será que não vai estourar tudo a nossa hélice? É, espera. Ó, ó, o que que eu vou fazer? O que é? Ai, ai, ai. Vamos ver, Petro. Vamos lá. E foi. Uau, Petro. Foi embora, galera. Aí, ó. Nosso ventilador, Petro. Olha aí, ó. Nossa, no ventilador é novo. Uau, hein, cara. Aí, ó. E por saber que ele tá girando mais forte? Claro, agora tá mais pesado, né, cara? Antes ele tava muito lá. Eu ia chegar... É, antes ele girava bastante. Agora tem peso. Chegava muito lá, o ventilador. É, agora tem peso. Por isso que ele tá girando mais devagar. Aqui, ó, o botãozinho dele, ó. Esse aí não funciona. Não? Aí, Petro. Funcionou top, hein, cara. Funcionou. Funcionou. De bola, Petro. É, esse aqui foi show. Nossa, eu gostei do ventilador. Você gostou, é? Ó. É. Aparece mais o amarelo, né, cara? A outra cor não aparece tanto, Petro. É. Aparece mais o amarelo. É porque... Como ele tá, o... Aqui ele é bem clarinho, eu acho que ele ficou bastante fraco, bastante é mais transparente. Ah, é? Ele não aparece. Só aparece aqui no meio, com o amarelo. Aí, galerinha, agora já não tem mais aquele problema de cair. É. Ó, a base dele, né? É. Com a hélice. Eu gostei desse ventilador. Aí, ó, viu? Eu gostei. Tem a hélice, mais um ventilador, Pietro. Esse ventilador foi criado por nós. Criação nossa, né, Pietro? É, o vovô me deu. Ah, é? O vovô deu seu motorzinho, né? É, que é o motor de micro-ondas. Micro-ondas. É isso aí. Falou, galera! Aí, ó, se gostar do nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele... Like e barba! É isso aí! É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma